Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, paz e bem a todos. Esse vídeo eu vou fazer só um comentário, bem breve, que eu vou estar depois repassando para os vários grupos católicos que eu recompartilho os artigos ou as coisas que eu escrevo e compartilho aqui na página. A respeito de quê? Eu tenho visto em várias páginas católicas as pessoas se degladiando por causa de ideologias, ideologias políticas principalmente. Há também alguns casos de muito relativismo, pessoas que não têm uma boa formação católica, não têm entendimento das coisas, às vezes foram ensinadas até por outras pessoas, por outros católicos de uma maneira errada e acabaram adquirindo diversos cacuetes mentais que impedem as pessoas de entender até o significado das palavras. Então, se tem uma dificuldade às vezes até de se compreender o sentido real das palavras. Nós somos católicos, então para nós as palavras têm um significado específico. Cada cosmovisão vai adquirir um significado específico das palavras. Então, nós temos que ter consciência disso. Primeiro, nós temos que entender qual que é o nosso vocabulário, qual que é o vocabulário da igreja, qual que é o significado da igreja, qual que foi sempre o significado das palavras para a igreja, para a igreja de Cristo. Então, para a gente solucionar vários problemas que tem de pessoas brigando por aí, à toa, se xingando, se degladiando, fazendo serviço gratuito para o demônio, achando que só porque está dentro da igreja ou falando de Deus está tudo correto, e eu falo isso por experiência própria, por já ter cometido esse pecado, já confessado, esses pecados eu não levo a Deus, pretendo não cometer com a força e graça dele. Então, a respeito dessas coisas que eu quero comentar, principalmente relacionado ao maniqueísmo político. Pessoas que se colocam de esquerda, de direita, e acham que um lado está totalmente certo, ou outro lado que está totalmente certo, e aí o outro acaba sendo totalmente errado, e as pessoas começam a se xingar e trocar farpa, e a coisa é feia. Não é só um desentendimento intelectual, não é só um problema de falta de compreensão do que é, do que nem é, do que a igreja ensina, do que a igreja sempre ensinou a respeito das coisas, não é só falta de conhecimento das várias, de todas as encíclas papais, que, vamos dizer assim, a partir do Luminismo, da Revolução Francesa, da mudança de entendimento quanto à política, a gente tem que ter um entendimento mínimo, a gente tem que estar conhecendo as encíclicas dos papas, o que que se aconteceu nesses processos históricos, o que que a igreja aconselhou, o que que a igreja condenou, e o que que a igreja apoiou, pra gente poder estar discutindo política, não é só a gente lá ver, segue uma página que fala sobre economia, outra sobre liberalismo, outra sobre marxismo, outra sobre direita, sobre esquerda, sobre conservadorismo, o que for, e achar que pela propaganda que eles estão colocando lá, é aquilo lá que eu vou aderir, não, peraí, você já pesquisou alguma encíclica papal, já pesquisou o mínimo, já conheceu pelo menos o Leão XIII, já leu a Heronovário, já leu as encíclicas papais contra o liberalismo, contra a maçonaria, essas coisas são importantes hoje em dia, por causa da propaganda, da televisão, das vezes as propagandas que acontecem até por professores nas universidades, ou escolas em gerais, as vezes as pessoas têm, como eu comecei a ter, falo por experiência própria, eu passei pela faculdade de educação física, hoje estou de filosofia, e eu compreendo isso, essas influências todas externas que nós temos, e quando nós vamos ver, realmente vamos estudar, pega lá, pega as encíclicas, pega o catecismo, pega a doutrina social da igreja, não tem nada a ver com o que o pessoal tem propagandeado por aí, e todo mundo brigando, se xingando, trocando farpa, falando que político A é, falando os mais variados palavrões para o político A, B e C, olha, nós estamos fazendo o serviço do demônio, quando nós estamos fazendo isso, eu já agi assim, e eu estava errado, eu confessei já esses pecados, vocês que estão assim, vocês já confessaram esses pecados? Ah não, mas é porque aquele outro realmente era muito ruim, porque agora eu conheci a verdade, e a verdade nos libertará, e não sei o que e tal, então agora eu posso xingar todo mundo, porque agora eu estou na verdade, tá? Você descobriu que aquilo lá estava errado, mas agora você está agindo errado de outra forma, para o outro lado, agora você está agindo errado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não pregou a caridade para nós, Ele não ensinou a caridade para nós, Ele não foi até a cruz, ensinando os apóstolos, ensinando as pessoas que vinham até Ele, os apóstolos, os discípulos, e as outras demais pessoas que conheceram Ele, mas acabaram não seguindo, e inclusive tramaram contra Ele e o crucificaram, então, a gente precisa pedir os dons do Espírito Santo, quando nós rezamos o Terço, o que nós pedimos? O Divino Espírito Santo, nas orações do Terço, isso daí sabedoria, discernimento, paciência, humildade, será que realmente, quando nós recitamos o Terço, nós estamos em comunhão com Deus, ou nós estamos recitando o Terço por uma obrigação, rapidamente, sem prestar atenção no que nós estamos fazendo, não estamos em comunhão com Deus, não estamos em comunhão com o Nosso Senhor Jesus Cristo, não estamos em comunhão com o Divino Espírito Santo de Deus, e por isso Ele não nos concede esses dons, e também não nos dá essa graça por nós não confessarmos esses pecados, porque nós estamos degradiando um ao outro, e a gente acaba fazendo o papel, está lá, o doar fazendo toda aquela coisa errada, tudo aquilo lá, todas essas monstruosidades que a gente vê por aí, na política, aí vem o do B, e começa a fazer a monstruosidade, o papelão do B, isso é maniqueísmo, por eu ter passado por uma fase da minha vida, uma boa fase da minha vida, como um gnóstico, sem saber o que era gnosticismo, conheci diversas teorias gnósticas, diversas vertentes gnósticas, mas eu não tinha um entendimento do que era o gnosticismo em si, eu conhecia as várias teorias, os filosofismos, os certos esoterismos, mas eu não tinha entendimento do gnosticismo em si, não tinha nem ideia do que a igreja ensinava, do que era o gnosticismo, e foi quando eu conheci os trabalhos de Santo Agostinho, eu comecei a cair por mim, e muita coisa que eu estava caindo, eu estava há um bom tempo afastado da igreja, e eu procuro trazer bastante coisa de Santo Agostinho na página, também por causa disso, eu percebo que nós vivemos em uma sociedade gnóstica, cada uma com a sua fantasia gnóstica diferente, com um perfil de gnosticismo diferente, a base é a mesma, esse mundo está errado e a gente tem que resolver os problemas desse mundo aqui, a gente tem que resolver tudo é aqui, não importa o que a gente faça, o importante é resolver o problema, inclusive as questões políticas, a gente antes era o A era o capeta, para o B o A é o capeta, para o A o B é o capeta, a gente tem que se matar, quando a gente terminar de exterminar aquela raça lá, do A ou do B, aí vai ficar, aí beleza, aí a gente vai progredir, vai ter emprego, vai ter progresso material, pra caramba, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai, né, vai estar rezando junto, uma beleza, não funciona assim, gente, a gente tem que, nós somos católicos, nós precisamos converter as pessoas a Cristo, não é uma ideologia política, não é o progressismo material do A ou do B, essas coisas são discutíveis, mas como eu disse no início, a gente precisa conhecer o que a igreja sempre ensinou a respeito dessas questões políticas, a questão da história, do como que nós chegamos no dia de hoje, você não quer discutir, não quer falar a respeito de política, não quer, né, então, então, busque primeiro entender as coisas, leia, se você tem preguiça de ler, se você só é aquela pessoa, só quer fazer, 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 mesmo você se achando aí o cara de direita, né, que agora o santo é o cara de direita, você é revolucionário, você não está querendo entender as coisas, você não está pedindo a Deus o dom de discernimento, e buscando estudar as coisas com paciência, sem pressa, para depois você poder ensinar as outras pessoas com paciência, sem pressa, firme sim com as coisas que são corretas, com a verdade, com a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitiu, especialmente, no caso, se falando de cosmovisão, né, da religião, todo o contexto, agora, sem se degladear, que isso, eu digo por experiência própria, vocês estão fazendo o marketing do demônio, o marketing do inimigo, quem está ganhando com isso, é só, o demônio, ok? Então, quando, vocês pegarem o terço de vocês, medite as palavras que vocês estão falando, além de meditar, né, o, o, se é o terço, hoje, eu vou recitar, o terço, dos mistérios luminosos, amanhã, e dos gloriosos, e assim, além dos mistérios, medite também, as orações, medite o Pai Nosso, medite o Divino Espírito Santo, ok? E não deixe-se, levar por as ideologias, um abraço a todos, paz e bem, fiquem com Deus.